Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Desafio dos 100 bebês. Estamos aqui com a Amanda preparando o café da manhã para as crianças. É uma manhã de domingo e a nossa baby Hannah já pode crescer. Então, vou esperar só ela terminar aqui o café da manhã, eles comerem e vou preparar o aniversário dela. A Amanda hoje, a partir das 16 horas, também já vai poder crescer. Pessoal, o inverno chegando por aqui, mas é aniversário da Hannah. A nossa sucessora, gente. Ai, que princesa, gente. É aniversário da Hannah. Ai, gente, que amor. Yeah! Muito bem, Hannah. Pessoal, olha quem voltou. Eu comprei, gente, porque eu quero mais dinheiro. E os meninos estão precisando ainda de mecânica. Então, eu comprei para eles trabalharem aqui. Enquanto a Gabriela, ela está estudando culinária, que ela está precisando. E a Amanda já está aqui ensinando a nossa Hannah a andar. Olha, gente, que amor. Eu trocou o cabelinho dela, tá, gente? Coloquei essa roupinha. Olha, gente, que princesa. Ensina ela a andar. Porque essa daqui, ela tem que... Nela, eu vou botar firme ela para aprender criatividade, gente. Porque eu quero que essa nossa próxima geração será de... Eu quero comprar aquelas máquinas, sabe? Ou de fazer brinquedo, ou de fazer flor. Eu ainda vou decidir. Mas provavelmente será de brinquedo. Porque se eu não me engano é a que precisa de bastante criatividade. E eu também quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero dar de presente para a Hannah objetos, tá? Não vou dar dinheiro, senão eu teria que usar a chit, né? Mas eu vou dar em forma de objetos. Por exemplo, uma televisão. Também não vou dar tudo, né, gente? Porque a Amanda também precisa ter uma casa. Mas eu vou dar alguns objetos para ela. Vai lá, meu filho. Continua trabalhando lá, que você está precisando de mais. Olha só, você precisa de cinco. E carisma, deixa eu ver, dois, quatro, cinco, falta um, né? E aqui, carisma dele, o Eduardo está com... É o que está com menos. Gente, eu acho que eu vou adotar um gatinho, viu? Porque a Amanda quer um bichinho. Os dois querem um gatinho. Ele também quer gatinho? É, gatinho. Então, eu acho que eu vou adotar um gatinho. Né, já estamos. A Amanda não terá mais filhos. E, gente, olha só. Tá quase, gente. A Amanda envelhece nesse episódio, viu? Gente, a... A Amanda terminou de pintar o quadro aqui. Os meninos super cansaram e estão dormindo. Hannah também está dormindo. A Gabriela, o que você está fazendo, minha filha? Ela já pode até crescer, né, gente? Mas eu vou deixar ela um pouquinho mais aqui. Ela vendeu, né? Foi quatrocentos e pouco. Brinca aqui com a sua mãe. E tapa na mão. Vai lá brincar um pouquinho. Vai lá brincar um pouquinho com a sua mamãe. O que é isso aqui? Gente, como assim? Ah, mas foi o total, né? De dinheiro dos quadros, eu acho. Você vai falar, então, cadê os cinco mil? Que eu não estou vendo aqui, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Ainda vai demorar, na verdade, a acordar. Gente, a Gabriela parece muito com ela. Olha isso. Olha isso, gente. A cara dela só faltou até o mesmo olho. Ele é lindo. Olha só, pessoal. Temos um integrante novo na nossa família. Quer dizer, uma integrante. Cadê você? Olha só, ela é tão pedidica, gente. Olha só, mal dá pra ver. Tão pequena que ela é. Cuidado, criança. Atravessando a rua. Ai, gente. O Eduardo já veio aqui. E faltou um dia, gente, pra Amanda. Eu preciso fazer o aniversário dela. Ai, eu não acredito, gente. Passou tão rápido. Oh, que amor. Ele está tão feliz. Gente, olha os cílios de Eduardo, como é bonito. Ele é bonito, gente. Todos os nossos filhos são lindos. Gente, atropelou mesmo. Aquela, né? Ninguém viu. Oh, vamos comprar as coisinhas dela. E o nome dela é Mia, gente. Coloquei a caminha da Mia aqui. Um arranhador. Eu trouxe. Eu tirei um berço, porque nós só temos a rana de bebê agora, né? Então, eu coloquei, tirei o berço e uma caminha dessa. Coloquei os brinquedos. E aqui tem uns brinquedinhos para a Mia. E a Gabriela está todo vapor aqui, gente. Vou acordar a rana um pouquinho para ela ir ao banheiro e ela tomar o leite esperto para ver se a gente já consegue terminar e fazer ela andar, né? Eu comecei e na hora não deu para eu terminar. Pronto, gente. Ela comeu, foi ao banheiro e agora está aqui no leite esperto para ela aprender rápido, porque eu quero ensinar o mais rápido possível, gente, para ela começar a ganhar as habilidades. Deixar ela livre para todo o tempo que ela estiver acordadinha, ela conseguir as habilidades que ela precisa. Foi, pessoal, conseguimos. Aproveita, Amanda. Não vai embora, não. Calma aí, calma. Não vai, não. Calma, já comece a ensinar aqui ela a falar enquanto ela está aguentando. Ensina ela aí, aproveita que ela ainda está... energizada. Ah, olha, gente. Ah, e eu peguei na hora que ela estava já destruindo. Ela fez um castelo tão lindo. Gente, a Amanda acordou por aqui, sei de... Então, gente, não vai, não vai ter aula por motivos de que a neve chegou com tudo, gente. Então, né, crianças em casa hoje não vão para a escola. Deixa eu ver que ela já está com ar. O que você vai fazer, minha filha? Levei ela na madrugada no banheiro, gente. Ela estava quase assim, não aguentando mais, né? Quase fazendo na roupa e ela aprendeu. E eu não estava gravando. Ela aprendeu a usar o troninho. Então, agora, gente, é focar nas habilidades dela. Você larga esse brinquedo e venha desenhar. E a Amanda, eu vou pedir para ela ficar pintando um quadro aqui. Não vou deixar muito, senão ela vai ficar com muito frio, né? E o menino que acordou foi direto lá para a barra. Vem usar o banheiro, aproveitei ele para aqui e toma uma ducha. A Gabriela está dormindo ainda. E eu vou já já fazer o aniversário da Amanda, viu? Porque ela precisa envelhecer, gente. Eu não estou acreditando. Era para fazer uma fechinha aqui fora, mas vai ter que ser aqui dentro mesmo. E eu acho que eu vou chamar o Pedro para vir aqui, né? Com a gente. Eu chamei o Pedro aqui. Eu estava no encontro com ele para a Amanda envelhecer assim, sabe? Maravilhosamente bem. Marquei aqui o desejo de casar dela e dele, né? Que ela vai poder casar depois que a Hannah crescer. E está uma neve aqui fora, gente. Uma neve que não dá para fazer lá. Então vamos lá, gente. Foi tão rápido. A Amanda já vai envelhecer, pessoal. Yes, Amanda, parabéns. Parabéns. Uhul. Gente, a Amanda vai crescer. Yes. Parabéns, Amanda. Parabéns. Pessoal, troquei o lookinho da Amanda. Amanda cortou o cabelo, pessoal. Ficou esse cabelo curtinho. Super jovenzinho. Coloquei essa roupinha nela, que é do The Sims mesmo. E eu... Ah, eu não coloquei aquele branco tão branco assim. Estava dando nem para ver o rosto dela direito. Coloquei esse branco já meio grisalho, né? Mas não aquele branco forte que tem no jogo. E eu achei que ela ficou linda. Pessoal, vou fazer a Gabriela crescer, vira adolescente, para ela conseguir o carisma dela. Ela é a nossa filha que mais conseguiu ponto, gente. Todo o tempo que ela estava livre, eu estava conseguindo. E também porque eles não foram para a escola. Então, assim, ela ficou aqui milhões de anos fazendo as coisas. Ela é muito linda e eu vou deixar ela crescer aqui. Cadê você, Amanda? Vamos ver se a filhinha crescer. Ah, era para eu ter aumentado um pouquinho, mas tudo bem. Não tem problema, não. Yes! Olha, gente! Cheio de atitude. Muito bem. O nosso último foi popularidade, né? Que foi o Felipe. Então, vamos voltar aqui da roleta. Aspiração por prazer. Então, aqui as coisas que eu acho legal. Obesidade e chapéus. E não é legal maquiagem. Ela não gosta de maquiagem. Ok. Então, eu não colocarei maquiagem em você. Não vamos crescer ninguém. E ela está ok, né? Então, crescer. Então, tudo ótimo. Sem problemas. Sem problema nenhum. Vai lá ganhar a sua carisma. E vocês, monstros bonitos. E não é só. Continuem aqui. Vão estudar limpeza. Que vocês ainda têm que ganhar. E aqui você estuda mecânica. Porque vocês são... São cinco, hein? São cinco. Deixa eu ver aqui. Carisma. Ele já conseguiu seis. Deixa eu ver o Felipe. Não, o Felipe falta um ainda. Gente, aqui é outro dia. A Amanda nem dormiu praticamente. Deixa eu ver se ela já... Já. Tira ela aqui. Só você tirar ela... Não vai limpar? Pronto. Tirar ela. E aí, nós ficamos de olho nela para a Amanda dormir, né, gente? Será que vai ter aula hoje? Estou aqui pensando se vai ter aula hoje ou não. Brinca aqui com blocos. Deixa eu ver como está. Eu priorizei carisma e criatividade. Mas agora eu vou deixar ela ganhar uns pontinhos de habilidade aqui. Vai, minha filha. Brinque aí que hoje ela já vai poder crescer, né? Na teça ela já vai poder virar criança. Brinque aí. Aproveite. Pessoal, vai ter aula hoje. Pensei que não ia ter por causa da neve, que ainda está alta. Olha só. Vou mostrar para vocês. Ainda está alta, mas vai ter. E eu estou pensando o seguinte. Assim que a Hannah crescer, eu vou fazer essa casa de dois andares. Eu vou destruir aqui algumas coisas. Reformar ela. Para deixar um espacinho aqui. Porque assim que a Hannah virar uma adulta, nós vamos casar a Amanda. E a gente precisa de espaço para fazer esse casamento, né? Então, não teremos mais bebês aqui. Como as crianças vão hoje para a escola, ela fica aqui brincando. Eu vou deixar a Amanda fazendo o carro ali para ver se ela termina, né? Porque esse carro é uma saga. Que entra dia, entra noite. E a gente ainda não terminou. Olha só, minha filha. Vai lá para a escola. Usa aqui. Eu sei que eles fazem lá, mas só para não ter risco. Deixa eu ver. Vocês estão bem? Está bem. Não. Primeiro, arruma a cama. Felipe, acorda. Arrume sua cama e você vai. E ela foi. Espero que eu não faça o cheiro na roupa. Espero. Vai lá para a escola. Amanda, como você está? Vamos acordar aqui, minha filha. Limpa. Deixa eu ver se aqui está limpo. Limpa aqui, ó. Também. E você, quer dizer, você tomou uma. Limpa aí. Você como está, minha filha? Filha, você pode ir sozinha no banheiro. Você já aprendeu. Está tudo certo. Não, gente. Ela que veio aqui, nem a roupa ela trocou. A outra também. Não pode nem ficar muito tempo aqui não, meninas. Então, você vai congelar. Olha a Hannah, gente. Deixa eu ver se veio para a lembrança dela. Não veio que ela viu neve. Ah, não. Está aqui, ó. Viu neve. Que amor. Tá bom, minha filha. Entra. Vai lá brincar. Ainda bem que ela foi sozinha. E você, dona Amanda, vai até fazer as coisas que você tinha que fazer. Gente, a nossa gatinha cresceu e eu nem falei para vocês, né? Ela cresceu. Hannah, eu acho que ela não estava gostando muito do seu amor, não, viu? Ah, não. Ela gostou, mas ela fez uma cara pessoal. Os meninos estavam aqui fazendo atividade. Eu acho que o Eduardo já terminou. Foi isso, Eduardo? Você terminou? Sim, ele terminou. E a Hannah já pode crescer. Eu vou só esperar. Manda tirar essa roupa aqui que ela está. Ah, tá. O Felipe ainda não veio. Ele está estudando. O que é que você está estudando? Mecânica. Deixa eu ver se já não foi. Dois, quatro, cinco. Já, menino. Vai lá fazer a sua atividade. E eu vou fazer o aniversário da Hannah. Agora, para ela se tornar uma criança. Ah, outra coisa. A Gabriela ficou aqui. A Gabriela e o Eduardo, na verdade, eles ficaram aqui... Trabalhando no carro, então, acredito que só falta terminar de acelerar o motor e pintar. A Amanda, ela termina amanhã, enquanto as crianças estiverem na escola. Deixa eu só esperar ela terminar esse... Esse pontinho aqui, que aí eu cresço sem... Não precisa do bolo, né? Pronto. Foi o ponto. Vamos lá crescer, minha querida. Dar tchau por enquanto para berços e fraldas e tudo. Vamos lá, pessoal. Vem aqui. É aniversário da Hannah. Hannah, mas eu precisava que você ficasse para lá, minha filha. Olha que bonitinha, olhando, gente. Vamos lá. Crescendo. Yes. E aí, os amigos dos meninos também. Muito bem, Hannah. Pessoal, coloquei a Hannah com essa roupinha e coloquei esse cabelinho nela amarrado também para trás. Ela ficou muito linda, gente. Muito fofa mesmo. Uma princesa. E, gente, agora vamos começar as próximas habilidades para ela crescer o mais rápido possível, né? Deixei a Amanda aqui terminando o carro e ela concluiu, gente. E nós vamos vender aqui o carro. No próximo episódio, eu vou reformar a casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Ativem os sininhos para saber quando eu estou postando. Se inscreva no canal. Um grande beijo e até a próxima, pessoal. Tchau!